Olá pessoal, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós falaremos sobre cristalografia e suas aplicações. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Agora nós temos também a área de membros disponível para você que pode e quer contribuir com a melhoria do canal. Além, claro, das vantagens de ser um super fã. Me segue também lá no Instagram, no arroba bariogênese. O tema apresentado aqui hoje é baseado em um documento publicado em 2013 pela Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura. E eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo. Os cristais podem ser encontrados em toda a natureza e eles são abundantes em formações rochosas como os minerais. Eles também são encontrados em outros lugares, sendo o floco de neve um exemplo, assim como o gelo ou o grão de sal. Em uma definição simples e concisa, cristais são arranjos atômicos ou moleculares cuja estrutura se repete em uma forma periódica tridimensional. No início do século XX, o físico britânico Henry Bragg e o físico australiano Lawrence Bragg, pai e filho, utilizaram os raios-x para estudar a estrutura dos cristais. Quando se fala em raios-x, ou seja, feixes de luz não visíveis aos olhos humanos, a primeira aplicação que vem à cabeça é a radiografia. Nesse processo, é possível visualizar o interior de objetos ou de pessoas, ao colocá-los entre uma fonte de raios-x e uma chapa fotográfica. De fato, essa é a mais comum das aplicações. Porém, devido ao fenômeno de difração de raios-x, é possível estudar os materiais a nível atômico. Seu espalhamento e consequente difração é um processo que pode ser analisado em diferentes níveis. No mais básico deles, há o espalhamento de raios-x por elétrons. Descobriu-se que os cristais, devido a esse arranjo regular dos átomos, dispersam os raios em apenas algumas direções específicas. E ao medir essas direções e a intensidade do feixe espalhado, os cientistas foram capazes de produzir uma imagem tridimensional da estrutura atômica do cristal. Pelo desenvolvimento da cristalografia de raios-x, Lawrence Bragg e Henry Bragg receberam o Prêmio Nobel de Física de 1915. Graças a essa técnica, os cientistas podem entender, por exemplo, a diferença entre o grafite usado para fazer o lápis e o diamante. Podemos dizer que ambos são parentes próximos, formados de carbono. Porém, a grande diferença entre eles é a maneira como os átomos ficam organizados nas moléculas. O que dá brilho ao diamante é sua capacidade de dispersar a luz. Devido à estrutura de suas ligações químicas. Mais tarde, cristalógrafos perceberam que eles poderiam estudar materiais biológicos, tais como proteínas ou o DNA, tornando-os cristais. Isto alargou o âmbito da cristalografia também para a biologia e para a medicina. No século XX, a cristalografia de raio-x permitiu desvendar alguns mistérios da estrutura dos seres vivos. A química britânica Dorothy Hodgkin resolveu a estrutura de um grande número de moléculas biológicas a partir dos anos 1930, como a do colesterol, da penicilina, da vitamina B12 e da insulina. Por suas contribuições, ela recebeu o prêmio Nobel de Física de 1964. Já o químico britânico John Kendrell e o biólogo austríaco Max Perutz foram os primeiros a elaborar a estrutura cristalina de uma proteína e receberam o prêmio Nobel de Química de 1962. Mas um dos maiores marcos do século XX foi a descoberta da estrutura cristalina do DNA. Essa descoberta foi feita com base em experiências de difração realizadas pela química britânica Rosalind Franklin. Ela obteve uma imagem por meio de difração de raio-x da estrutura do DNA. Infelizmente, Rosalind Franklin morreu prematuramente de câncer de ovário em 1958. Por pesquisas subsequentes, James Watson, Francis Crick e Morris Winks receberiam o prêmio Nobel de Medicina em 1962 pela descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA. A cristalografia e os métodos cristalográficos continuaram a se desenvolver ao longo dos anos. Ela permeia nossa vida diária e a espinha dorsal da indústria. A mineralogia é sem dúvida o ramo mais antigo da cristalografia, nos revelando o que sabemos sobre rochas, formações geológicas e a história do planeta Terra e até mesmo de visitantes cósmicos, como os meteoritos. O robô Curiosity da NASA também utilizou cristalografia de raio-x para analisar as amostras do solo marciano. Esse conhecimento também é essencial para qualquer indústria que perfura a terra, como por exemplo, indústrias de água e petróleo. Outra aplicação importantíssima é na formulação de medicamentos. Um novo medicamento para combater uma bactéria ou um vírus precisa encontrar uma molécula capaz de inibir as proteínas ativas envolvidas ao ataque às células humanas. Conhecer a forma exata da proteína nos permite preparar a composição das substâncias ativas do medicamento. E você, conhece outras aplicações dessa técnica de fundamental importância? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!